Olá, eu sou Débora Pio, do Goethe Instituto São Paulo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa conversa sobre cinemas negros, que vai trazer reflexões a partir do filme Eu Não Sou o Seu Negro, de Raul Peck, em parceria com o Cine Sesc. Essa exibição surgiu a partir do convite do Festival Internacional de Literatura de Berlim, inspirado no aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia de hoje, 10 de dezembro. E nesse momento crítico de violação de direitos humanos aqui no Brasil, a ideia é que essa conversa leve a um compromisso ético de uma postura antirracista. E para falar sobre isso, Fernanda Lomba, produtora e cofundadora do Nixo 54, Instituto que atua na formação de profissionais negros do audiovisual, e Lorena Rocha, crítica cultural da revista Quarta Parede e pesquisadora de dramaturgias negras brasileiras. Com vocês, Fernanda Lomba e Lorena Rocha. Oi, Débora. Muito obrigada pelo convite. Oi, Lorena. Pegada aqui para começar o nosso papo. Queria agradecer aqui essa oportunidade de debater esse filme. Então, começar a falar só um pouquinho e depois quero muito ouvir Lorena também. Então, a gente está aqui hoje para trazer aí algumas provocações, inquietações e observações sobre esse filme a partir da nossa leitura e da nossa experiência aí dentro do campo audiovisual em diferentes posições, né, Lorena? Para pensar um pouco nesse filme. Então, é isso como um oi e a gente já aquece já. Como é que você está aí, Lorena? Oi, Fernanda. Oi, Débora. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite do Guete. Estou muito feliz por ter esse espaço. Conhecer Fernanda também, né? Que já conheço o trabalho da Anisho e é muito bom a gente trazer esse filme para o presente, né? Um filme que já foi lançado há um tempo, um tempo relativamente curto, mas que ainda traz questões bastante pertinentes para a gente pensar o audiovisual, o mundo, né? Como conhecemos e as questões sobre que estão imbricadas e implicadas na racialidade, assim. Então, acho que esse papo vai ser bem produtivo e a gente também vai conseguir dialogar um pouco sobre a própria produção de cinema negro, de cinemas negros aqui no Brasil, né? Trazendo também tanto a minha experiência enquanto crítica, como a de Fernanda enquanto produtora, né? Isso mesmo, Lorena. E vou até aqui para contar para quem nos assiste, né? Contar que a gente, eu e Lorena, a gente bateu um papo ali e Lorena fez uma proposta que eu achei muito boa. Então, nós vamos seguir aqui, que é uma proposta de trabalhar quatro temas, articular quatro temas, todos já articulados em si, né? Mas que a gente vai trabalhar eles aqui. Então, a gente vai falar sobre as estruturas da colonialidade e o sujeito universal para pensar em que tipo, eu estou com uma colinha aqui, tá, gente? Mas para pensar em que tipo de pensamento está desenvolvido a ideia de direitos humanos, né? Para essa comemoração desse dia do dia 10. Depois a gente também vai falar sobre a questão do audiovisual e as representações e a representatividade, a construção do imaginário através do audiovisual, em particular, mídia e cinema, e, por fim, a apresentação de três líderes que têm projetos políticos distintos e o que isso poderia nos ajudar a falar sobre cinemas negros no mundo de hoje. Então, para aquecer aqui, Lorena, nosso papo, te conto que eu assisti, é muito parecida com a sua experiência também, assisti esse filme lá atrás, acho que provavelmente não tão atrás, mas está sendo tudo tão rápido hoje, lá por volta de 2015. Eu saí muito impactada pelo filme, ele tem frases concisas, né? Muitas concisões ali de grande impacto, então saí muito mexida com alguns temas, mas a Fernanda de 2015 também não conseguia absorver tudo que o filme trata, porque é muita coisa, e a Fernanda de 2020 também não absorve tudo, mas porque tem muitos temas ali, muita teoria, muita experiência, e conta aí de um grande contexto das Américas, né? Mas especificamente Estados Unidos. Então, revi esse filme agora em razão do convite, para a gente ter esse papo aqui, e já vi ali a possibilidade de, por exemplo, nesse sentido do assunto sobre a universalidade, né? do sujeito, do como se conversa ali, ou como se aproxima e se distancia das ideias de Fanon, por exemplo, sobre essa ideia de universalidade, essa ideia do sujeito universal, por exemplo. Me conta como é que se repercute esse tipo de primeira provocaçãozinha aqui disso. É interessante a gente pensar desse contexto efervescente dos movimentos sociais na década de 60, 70, nos Estados Unidos, os movimentos de liberação, né? Estava acontecendo não só nos Estados Unidos, mas em outros países diaspóricos também, né? Essa efervescência acontecendo mundialmente, pelo menos no mundo, a gente pode pensar nesse mundo ocidental. E aí eu fico pensando, né, em relação a essa questão dos direitos humanos hoje, como é olhar para esse filme, que tem esse lugar super documental, é como se fosse a gente estivesse ali vendo, colocando em mãos, né, materializando ali vários recortes, de vários momentos da história das populações negras, sobretudo nos Estados Unidos, né, que é onde o filme toca. Mas aí já no olhar da Lorena de 2020, né, e dentro de uma como discussões e de pensamentos, eu fico muito me perguntando e questionando essa ideia dos próprios direitos universais, dos direitos humanos, né? Nesse sujeito universal. E muito minha leitura hoje, é muito bom você falar do Fanon, né? Porque eu acho que o Baldin, eu acho que ele traz muito uma das coisas que o próprio Fanon articula, que é esses dois núcleos, que são quase pensaram de maneira totalmente distinta, né, que estão em polos totalmente distintos, que seria o branco e o negro, né? Isso se articula bastante no filme, o tempo inteiro, né? E... No livro Pele Negra, Máscaras Brancas, né, você articula diretamente com o pensamento que tá no filme, pra quem leu e pra quem não leu fica o convite, né? Desse ódio, essa antinegritude, né? E o que o Baldin chama do terror branco, né? Quando olha pra esse negro. E como tá... Apesar da gente ter dividido um pouco, né? Vai dividir um pouco a nossa conversa, eu acho que de qualquer maneira as coisas vão se cruzar bastante, porque elas estão implicadas. E aí, esse terror branco, esse negro que não se reconhece, né? Nesse mundo que ele é branco, e que também, apesar dos direitos humanos e essa ideia de universalidade, de somos todos iguais, no sentido de ter o direito a todo, né? Ou falar aqui sobre justiça e todas as outras questões que estão entrelaçadas em relação aos direitos humanos, eu acho que é sempre importante pensar como essas instituições, como esses tratados, como essas declarações, elas estão totalmente imbricadas nessa ideia de sujeito moderno, né? Que é o sujeito homem, hétero, branco, cis, sobretudo europeu, mas que se manifesta na colonialidade e na branquitude, também se replica, né? No nosso cotidiano. Então, isso está muito, muito relacionado, né? E se esse mundo é branco, e se esse mundo, ele foi feito, ele foi construído, e aí a gente pode pensar, eu estava até relendo hoje o texto, A Plantação Cognitiva, né? Da J. Mombassa, E aí se a gente pensar que todo mundo foi construído, o mundo como conhecemos, ele foi construído, as instituições, elas foram feitas nos processos, para os processos de expropriação, tanto do corpo, como da terra, como simbolicamente, das vidas racializadas, Então, esse tipo de universalidade, que talvez nos anos 70, porque a gente também tem que dar a licença de entender como esses movimentos, eles foram importantes, inclusive para estarmos vivas hoje, e para o acúmulo de nossas discussões, ao mesmo tempo, se nos anos 70, esse pedido de igualdade e essa bandeira pelos direitos humanos e universais, que não que não seja pertinente hoje, ele é urgente, né? Estamos morrendo, a gente acabou de passar por uma semana em que duas meninas, duas crianças foram assassinadas pela polícia, né? No Rio de Janeiro, mais uma vez, e diante de tantas outras mortes de crianças negras, né? Sendo assassinadas, então estamos morrendo, mas ao mesmo tempo estamos vivas, né? Estamos aqui, parte de nós ainda estamos aqui, então pensar como essas instituições, elas fazem o tempo, elas operam o tempo inteiro para a nossa morte, em carne, para a expropriação dos nossos territórios e para as nossas mortes simbólicas, porque também quando a Emily morre, quando o João Miguel morre, quando outras crianças morrem, quando a Agatha morre, também tem uma morte nossa, né? É pensar como essas instituições, elas funcionam para isso e como é que a gente pode operar. Se a gente vai implodir elas, se a gente vai gingar, né? Como fala a Jota Mombassa, com elas, se a gente vai enfrentá-las, mas entender que todas as instâncias, né? Da nossa vida, elas são instâncias feitas para a antinegritude. E isso é uma questão, né? Eu super gostei de tudo, Lorena. E aí acho que faz muito sentido a gente também comentar um pouco, até antes de chegar nos direitos humanos aqui como comemoração, para a gente conseguir localizar essa conversa, que é, pelo menos ali partindo de Fanon, né? O que é essa ideia do sujeito, pelo menos no campo da psique, né? Do sujeito universal, o sujeito branco tido como universal e do como isso não é um processo que é orgânico, né? Não é da ordem divina, não é da ordem da natureza. Isso foi uma construção social no campo aí da modernidade, né? De uma sociedade moderna, quando você tem ali dominações territoriais, muito a partir de tecnologias, e aí mão de obra também é entendida numa chave de tecnologias, se tem à disposição para essa dominação. E aí, quando você tem isso alastrado globalmente, o que predomina, não organicamente, mas sim construído, o que predomina é esse homem do norte, branco, né? Essa cis, essa figura como se fosse como o sujeito universal. E, portanto, tudo no mundo é referenciado a partir dele. E aí, se tudo é referenciado, acho que isso dialoga bastante com o filme, inclusive com o seu título, né? No sentido de, quando o Baldwin está ali, eu não sou o seu negro, e o filme, para quem assistiu ou terá a oportunidade de assistir o filme ao longo desses 30 dias, vai poder muito entender que o filme, ele fecha essa ideia de que o Baldwin não está, ele não está endossando, né, Lorena? Uma postura de que ele é um negro, ele sabe da condição dele, claro, mas ele não endossa que ele é um negro a partir da visão branca. porque a visão branca precisa determinar o que esse corpo negro é em contraposição ao que o corpo branco é. E faz isso como exercício de dominação e como exercício de poder. Então, isso é bem interessante, para não dar ali muitas, aí o pele negra, máscaras brancas, é maravilhoso para poder mergulhar um pouco nesse tema, mas partindo, então, desse entendimento de que a gente tem essa construção estrutural e não orgânica, de que o sujeito está posto como o sujeito universal, que politicamente, não à toa, o filme traz lá uma série de autoridades, né, de imagens de autoridades dos Estados Unidos, todas brancas, para poder materializar o que é essa estrutura de poder branca, né, para materializar o que são essa governança que, independente de partido, ela se mantém branca, e como é que, então, o contingente negro é localizado a partir disso. E aí tem uma coisa que eu gosto muito no Baldwin, e que tem uma primeira coisa que eu gosto muito é o tamanho da complexidade desse pensamento, né, que não dá para você absorver de uma vez, então, quem tem interesse aí nele como autor vai levar um tempo, vai levar anos ali da vida numa dedicação a absorver coisas, o que é uma delícia, mas que é uma complexidade bastante grande, porque eu tenho a impressão, e aí eu vou te lançar como provocação aqui no quente para a gente pensar, que o Baldwin faz uma coisa que é quase como se Fanon estivesse dizendo que é a coisa impossível, que é tentar aqui esquematicamente dizer que é, Fanon diz que se o sujeito branco é tido como universal, a pessoa preta, ela nasce e a psique é informada de que ela não vai conseguir chegar na sua condição de sujeito, portanto, ela não vai experienciar uma interesa de humanidade, porque ela não pode ser uma pessoa branca que está na qualidade, na condição construída socialmente, eu vou sempre marcar, de sujeito universal, então, uma pessoa preta não se transforma numa pessoa branca, então, é como se ela é informada, sua psique é informada de que ela não consegue se transformar num sujeito, e aí essa é uma fonte de muita angústia, inclusive, né, psíquica, enfim, de muita angústia e de toda uma vida ali de sofrimentos e de embates, porque ela não vai ter a sua humanidade reconhecida ao longo de uma vida, até que ela não consegue se transformar num sujeito. E aí, quando a gente vê o trabalho do Baldwin e o trabalho desse, e o filme ilustra bastante bem o pensamento dele, a corrente de ideias e a atuação dele no território dos Estados Unidos, a impressão que eu tenho, Lorena, é de que ele conseguiu, de que ele se tornou, sim, um sujeito para além da racialidade. E aí, eu estou bem aqui achando divertido pensar nessas coisas, porque eu acho que também se trata disso, de exercícios de pensamento, porque o Baldwin não está dizendo, embora ele tenha sido enquadrado ali na questão dos negros, então é como se ele fosse um teórico de trabalhar a questão dos negros, na verdade, ele está, inclusive, enunciando toda vez que fala que ele está tratando do problema dos Estados Unidos. Então, ele está se reconhecendo como um americano, antes de ser um negro americano, ele está entrando ali nessa chave que ele é um americano e ele vai pensar o problema da nação, e o problema da nação passa pela racialidade que construiu essa nação, que compôs a nação. Mas ele, é quase como se ele falasse eu sou um sujeito independente dessa estrutura macro aqui, claro que nunca independente, mas ele se enuncia e se sustenta um sujeito o tempo todo pensando em problemas da nação nos Estados Unidos. Você vê por aí também? Você vê? Isso bate bem aí? É uma questão muito complexa, eu acho, né? Porque, eu acho, enfim, tem um contexto dessa narração desse livro que não se terminou, né? E que tem muitos pensamentos, eu particularmente não tinha tanto conhecimento da obra dele, nunca li, de fato, assim, muitas coisas, talvez algumas coisas mais soltas, e também fiz uma rápida pesquisa aqui para o encontro, fiquei super curiosa também de adentrar um pouco mais, mas como também o filme tem essa possibilidade de conhecer mundos, né? o cinema tem isso e da gente conseguir a partir daí discutir. O que eu sinto, ele até fala, né? A história da América é a história do negro, né? E ela não é uma história boa, não é uma história feliz, não é uma história difícil. Apesar de compreender, eu acho que tem ali um esforço muito materializado no filme, né? Dessa reconstrução de sujeito, né? Que o tempo inteiro, todo o material fílmico e audiovisual, ele está ali tratando de como em várias vertentes, seja na mídia, seja no cinema, seja nos confrontos, né? Policiais, que inclusive me lembrou muito um outro filme que é muito importante desse período, que é o Now. Então, eu acho que tem ali uma articulação de resposta a esse sistema, né? E que essa necessidade que está totalmente ligada ao Fanon, né? Inclusive, a própria Jota Mombassa traz isso na leitura dela do Fanon em A Plantação Cognitiva, que o racismo é uma patologia do sistema, e que a questão é a racialidade. É isso que o Fanon traz, né? Inclusive, ele fala, uma das frases dele, né? Eu sou um homem negro ainda, né? Que o que ele almeja, o que ele coloca como horizonte e que talvez aí entre o horizonte do Baldin é deixar de ser negro. Porque nesse mundo, ser negro está atrelado a essa violência total, extrema, né? Então, eu acho que talvez sim tenha esse esforço, mas eu não sei se eu consigo dizer se ele conseguiu chegar lá, né? Porque talvez... Eu vou perder o acordo. Porque eu acho que tem esse esforço, não. Eu... Tem essa questão do sujeito, né? E aí, mais uma vez, e aí trazendo um pouco a Denise, né? O que é um pensamento também muito complexo e que por mais que o livro dela a dívida impagável seja um volume só, eu acho que tem um milhão de mundos dentro desse livro, né? Mas e se a gente começa a pensar fora da ideia de sujeito, né? Como é que a gente pode articular as relações e o mundo, que ela chama de mundo ordenado, para o mundo implicado, traçando a ideia de diferença, porque também a racialidade, ela está nesse lugar da diferença, né? A diferença racial. E como é que a gente pensa para além disso? E ela não propõe, ela não dá nenhuma proposição, né? Porque é um mundo que está em destruição, o mundo como conhecemos é um mundo autodestrutivo de si mesmo, né? E a gente está passando por autodestruição agora, várias ocorrendo simultaneamente, porque a temporalidade, né? Elas são distintas. Então, eu fico pensando, será que é possível a gente pensar fora do sujeito? Como seria? Né? Porque a gente tem, estamos também num momento de questionar isso, né? Mas que, ao mesmo tempo, na mesma urgência, a gente se reafirmar, se afirmar como sujeito, e aí eu trago, por exemplo, A Grada Quilomba para a Conversa, né? O Memórias da Plantação, que é um livro que reverberou aqui no Brasil de uma maneira muito propositiva em relação a isso. Inclusive, tem um vídeo muito bom para quem quiser assistir, da Ana Pi fazendo um trechinho do texto da Grada Quilomba, né? Porque toda essa questão sobre fala, sobre sujeito, sobre a gente se colocar enquanto sujeitos íntegros e que é fora desse olhar branco, né? Ele está cada vez mais urgente, mais puçante. Mas será que a gente consegue pensar numa outra quebra, numa outra ideia, né? Para você, Lorena, essa outra a gente poderia chamar, por exemplo, as estruturas, porque para a gente tentar sair aí de uma lógica do problema dos negros, né? E talvez o sujeito, ainda que implique o referencial branco, claro, mas traz para a gente um campo aí de pensar. Quando a gente vai para as estruturas, a gente consegue nominar coisas que para o tempo do Baldwin não estavam plantadas, por exemplo, como racismo estrutural, que hoje existem, hoje estão aí para a gente. Eu acho que nesse sentido, e aí é muito curioso, porque a gente está nessa comemoração dos direitos universais, eu sempre troco direitos, eu fiz uma colinha, fiz várias, declaração universal dos direitos humanos, agora sim, porque qual que é o contexto em que isso se tornou a declaração oficial, né? Portanto, mundial, então não é necessariamente o mesmo tempo hoje com as questões e com as atualizações. E eu acho que no paralelo é, nós duas aqui entendemos que a gente assiste esse filme aí num período de cinco anos, a gente já é outras pessoas para poder olhar o mesmo filme, eu acho que não seria nem um pouco absurdo a gente entender que enquanto sociedade, enquanto humanidade, hoje olhamos para os direitos humanos com outras capacidades de olhar. Então, isso de deslocar a visão um pouco, né? Porque por fim está tudo junto, né? Mas deslocar um pouco a visão para pensar estruturalmente, eu acho que nos traz aí até mesmo na chave do filme, elementos de atualizar esse filme para o tempo de hoje, de atualizar a balda em que está indo e vindo. Eu também não sou uma profunda conhecedora, me fascina muito, e a única coisa que eu consigo absorver de imediato é que Baldwin está à frente do tempo e aí de repente parece que ele está, ele é considerado alguém que já está datado, mas depois volta à frente do tempo, então tem um jogo de temporalidade naquele pensamento muito massa, muito interessante para a gente estar aqui continuando a pensar, continuar falando dele, mas sem dúvida isso das estruturas é o nosso tema de hoje também, é um tema que a gente pensa como as estruturas se percebam humanizadas, se percebam pessoalizadas, melhor dizendo, porque quando a gente faz um registro que as estruturas são em sua maioria embranquecidas, ou seja, tem um corpo ali de liderança, um corpo de pessoas que é embranquecido, você entende como é que pessoas estão atreladas à estrutura e como é que a estrutura reforça alguns comportamentos de pessoas, então, muita coisa para falar disso tudo. E até é isso, entender que o sujeito e que a ideia de humano é branco, se a gente articular, por exemplo, que também é um texto que está circulando bastante, eu acho que talvez para o que eu acabei de me lembrar agora, é um pouco o que o Ailton Krenak fala, sobre a ideia de paradiar o fim do mundo, que na verdade a gente quer que ele acabe, ele falou isso também em uma live logo no começo do ano, gente, eu não quero adiar o fim do mundo não, tá? E... E acabar para construir outro, né, Lorena? Não é acabar para todo mundo morrer não, é acabar para a gente repactuar coisas que estão aí caducadas, né? E... essa categoria de humanos, né, atrelado a esse sujeito universal que começa durante o processo desde já, né, os processos coloniais, né, a ideia de modernidade sustentada por esse capitalismo, né, então é uma coisa que se reatualiza, se reencena o tempo inteiro, né, se reencena quando a gente, enfim, vê a morte de um de nós, de uma de nós, se reencena quando a gente passa por uma situação de racismo, mas nesse jogo, nessa ideia de que o racismo é a patologia de um sistema que é, que esse sistema tem suas instituições, que tem seus funcionamentos, eu acho que aí sim a gente começa a questionar, inclusive essa forma da gente se apropriar dentro desse mundo, sabe? Eu acho que talvez o agora estejam vibrando nisso, me parece, né? Ao mesmo tempo que eu sei que dentro desse meu tempo de vibração tem vários outros projetos políticos, assim como no próprio filme, né, ele está articulando três figuras que são figuras muito importantes na luta por emancipação, liberação e direitos civis das populações negras nos Estados Unidos, eu acho que isso também fala sobre o hoje, né? Então, até minha colocação em relação ao sujeito e tal, isso é uma perspectiva, né, diante tantas outras, diante tantos outros projetos políticos que estão circulando nesse momento, né? O que a gente não pode continuar a ver uma de nós e um de nós morrendo e não questionar isso, não passar por isso, né? Que tipo de pacto a gente está criando com esse sistema? Então, que tipo de pacto eu quero criar e será que esse pacto que eu estou criando endossa esse sistema ou realmente causa algum tipo de fratura que possibilita algum tipo de quebra? Essa é uma questão que sempre fica vindo, né? E a gente, e eu acho que também é isso, a gente também está aqui no GATE, né? E aí, como é que a gente também usa esse espaço que a gente tem essa janela para também que o GATE é uma instituição, mas ao mesmo tempo como é que a gente usa esse espaço para rearticular, trocar, dialogar, gingar perante isso, né? Então, acho que talvez esses movimentos não tenham a resposta, mas esses movimentos é que o filme também me traz, porque eu acho que quando o Baldin está aí negando sua negritude de certa forma em alguma instância, como tu falou, Fernanda, eu acho que ele está tentando causar uma quebra, né? E aí, se ele consegue ou não, e como também o próprio filme, né? Porque, enfim, o filme traz a narração, mas tem as escolhas filmicas, tem as escolhas das imagens, porque quando você coloca ali o Vidas Negras Importa, você também está comunicando a sua posição, articulando com o presente e também a forma do próprio diretor ver a fala do Baldin no hoje, né? Então, são várias questões que o filme acaba despertando, mas talvez sobre isso da colonialidade, da reencinação dos traumas, da violência colonial, que também está hoje no presente, porque essas instituições, elas existem, né? E a colonialidade, ela se manifesta em várias instâncias, das nossas relações, eu acho que pode ser um pouco disparador justamente nessa perspectiva do Baldin estar ali no jogo mesmo, né? Sobre essa racialidade. Sabe, Lorena, eu acho que você deu um super gancho para a gente conseguir falar de cinema em si, né? Falar desse impacto que é, porque nessa escolha do Halpec, diretor, né? Que é estar constantemente atualizando essa história, esse histórico ali da resistência, esse caudo cultural dos 60 e 70 com os Estados Unidos do 2000 e 2014, do 2010, né? Mas os Estados Unidos da contemporaneidade. E é uma super, é uma decisão, né? É uma decisão consciente de botar esses dois mundos ali em diálogo, até mesmo para oferecer para esse público condições de entender, acho que tem ali duas chaves, assim, nesse movimento fílmico de construir essa estrutura dessa maneira, que é de trazer duas saídas. Uma delas é de nos fazer contrastar os tempos. Tem uma pergunta que é a pergunta do começo, né? Que é a pergunta feita lá em 78 para o Baldwin. É muito, muito uma pergunta que a gente está se fazendo o tempo todo, enquanto pessoa preta, pelo menos, eu não sei se as pessoas brancas estão tendo esse campo de visão, mas que é, ah, algumas coisas melhoraram, então, né? Não dá para ter esperança, a gente já não está melhor, o filme abre com essa pergunta. E aí, depois faz essa colagem para a gente entender o que é o 2010 e, aparentemente, muito pouca coisa mudou, né? Ou, aparentemente, não, assim, é diretamente mostrado que muita pouca coisa mudou do ponto de vista da violência e da opressão sofrida, né? E como ela se reatualiza também, né? Exato, exato. Num campo mais urbano, né? Num campo de tecnologia, da tecnologia da informação, então, como é que você tem aí pessoas sendo perseguidas depois do FBI para frente, como é que isso vira uma tônica normalizada, né? Na sociedade, enfim. Então, isso é uma chave da gente conseguir trabalhar com o cinema nessa perspectiva do contraste histórico, né? Da gente trabalhar com as imagens de arquivo para entender isso enquanto documento, enquanto datação, enquanto comparativo. e tem também uma outra chave que eu acabo de esquecer, inclusive, acho que eu vou... Ah, sim. Que é muito nesse mesmo derivando dessa primeira, que é como a gente consegue não se perder, porque a violência, ela é diária, né? É um estado diário de violência que te... que esmaga mesmo a psique da pessoa preta, né? Você está ali toda hora engolido, né? Por uma série de dificuldades em relação a caminhar para o futuro. E como é que o cinema se torna um instrumento de lastrear esse passado para a gente entender que as coisas não surgiram agora, para entender que se elas não tiverem uma sistematização da organização, da postura, do compromisso com uma ética antirracista, o quanto ela não caminha organicamente. Da mesma maneira como o racismo não é uma construção orgânica, não é uma construção ordinária, assim, né? Não vem da ordem do natural. Se ela não for impedida, se ela não for ativamente trabalhada para ter ali avanços, ela não vai desaparecer. Então, ver o cinema nessa chave da memória e da instrumentação, né, Lorena, para a frente? Queria muito que você repercutisse um pouquinho disso, se faz sentido para você, se não faz. O que mais que você vê, né? Eu acho que o próprio filme é um pouco até, entre aspas, um pouco metalinguístico no sentido que traz para dentro o cinema, as representações. Acho que já também combina um pouco com o segundo ponto que a gente estava pensando inicialmente, que é sobre essa questão das representações no audiovisual, mas particularmente no cinema. E como o cinema pode ser um instrumento super importante, porque a gente está falando também sobre narrativas, disputas de ver o mundo, de olhar o mundo, de lançar, mais de uma vez, chamando a Denise, a luz negra. Então, se você olhar a luz negra e esse filme direciona para algum lugar, como é que a gente se olha? não é? Então, eu acho que sim. E até quando eu falei do Now, esse curta-metragem que está disponível online também, quem puder assistir, eu acho que é super importante. Eu acho que vai dar um caldo bem legal para essa discussão. E aí a gente vê o tanto de imagens também sobre esses movimentos emancipatórios, esses movimentos por direitos, civis, sociais, políticos, históricos. e é muito importante esse movimento do esforço, do documentário, que cria também as suas narrativas, as suas escolhas, mas no lugar de talvez para a gente hoje, eu acho que nessa sociedade super cheia de estímulos e super do agora, a gente parece que não consegue olhar muito bem para o passado, atualizar mesmo nessas narrativas sobre o mundo, do mundo para o mundo e sobre essas populações negras, nesse caso americanas, né, da diáspora, mas pensando até o próprio cinema negro brasileiro, os cinemas negros brasileiros, esses projetos políticos de cinemas negros, né, e aí Fernanda, quando você falou que quando assistiu pela primeira vez, o filme não te impactou bastante, e agora parece que, é claro que existe um acúmulo de nossas vivências, né, de nossas experiências, mas eu fico pensando o quanto de filme também não existe hoje para tratar sobre essas questões, sobre não só a violência, né, não só numa resposta ao racismo, e eu acho que inclusive o trabalho do Heitor, né, lá no no FestiCurtas, né, quando ele traz o texto, é, tentando lançar uma luz, assim, de que tipos de cinemas negros a gente pode estar falando, então a gente tem a questão da violência racial, a gente tem a ancestralidade, mas aí a gente também tem as pessoas que não estão preocupadas em falar sobre o racismo, ainda que implique a racialidade no seu filme, e aí a gente também já articula com o pensamento da Quênia num texto da revista DR, né, performando negritudes, performando-se negro, quando ela disse como é que a gente pode fabular e gingar e rearticular essas presenças negras ou essas ausências negras dentro dos filmes, né, que não seja tanto nesse polo de resposta à branquitude, que não seja colocando o que seria esses temas negros, né, o que é performar-se negro, o que é ser negro nesse sentido e como é que isso se impõe ao nosso cinema, aos nossos cinemas, aos nossos filmes, né, durante muito tempo a gente tem aí um grande repertório teórico, bibliográfico e de discussões sobre como o cinema, que a gente pode chamar, como a Kenya fala, né, o cinema branco, o cinema hegemônico, criou uma série de imagens e aí o filme retrata muito bem isso, traz um caldo assim, de vários filmes desde a década de 30, 40, e como isso mexe no nosso imaginário, porque essas imagens que estão no cinema, elas articulam sim com as ideias de negro que a gente tem, né, e como é que isso cerceia as nossas vivências, como você falou, né, a ideia de psiquê trazendo o fenômeno e isso também está totalmente ligado à impossibilidade muitas vezes das pessoas negras fazerem seus próprios filmes, né, isso fala sobre produção, isso fala sobre dinheiro, isso fala sobre distribuição, isso fala sobre várias coisas, e ao mesmo tempo que aí a gente tem um filme recente do Fábio Rodrigues do Tudo Que Apertar do Rasga, quando ele articula que apesar, assim na minha leitura, né, claro, que apesar dessa não câmera na mão, essa impossibilidade da câmera na mão, que aqueles atores e atrizes dentro desse cinema hegemônico, eles tinham alguma coisa ali, que o olhar fala, que existe algum tipo de agência, que claro que a agência em relação aos nossos corpos e aos sujeitos negros, se a gente puder falar assim, né, ela nunca vai ser simétrica, né, nossa agência nunca é simétrica, porque se o mundo é branco, esse mundo não é feito para a gente, a gente não tem agenciamento na simetria, né, mas ao mesmo tempo me provoca pensar, né, olhar para esse repertório do passado desses filmes e tentar buscar nesses filmes que tipo de leitura que também não seja só o lugar do estereótipo, será que nesse estereótipo a gente consegue encontrar algum germe diferente, né, o germe no sentido de ter alguma coisinha ali que faça pensar de uma maneira diferente aquelas apresentações, claro que não excluindo esse olhar pejorativo, a construção pejorativa que também é histórica, que não fala só sobre o cinema, mas também no próprio teatro, como essas personagens elas foram construídas, né, como elas falam sobre sujeitos que foram escravizados, que estão dentro de uma memória colonial, um imaginário colonialista, né, e que repercute nesses cinemas, mas o Fábio lança no filme dele uma proposta, uma provocação, como é que a gente olha? Será que a gente olha só dentro dessa chave? É possível a gente olhar de uma maneira duvidando desses estereótipos? Então eu acho que a gente passa por esse percurso, né, sobre aí esse movimento da gente não só estar com a mão na câmera, mas também estar na produção como Fernanda trabalha, estar no pensamento crítico de como é que o meu pensamento enquanto pessoa negra, se eu não sei necessariamente que isso vai implicar na minha prática no sentido de que eu vou ter um pensamento negro sobre cinema, porque o que é que seria o meu pensamento negro sobre cinema? para não me clausurar, porque eu também acho que isso é uma clausura, mas ao mesmo tempo o que é que esses corpos e corpos adentrando esse campo de maneira massiva, ele tensiona e ele faz movimentar, e aí a gente tem esse movimento, né, mas aí a gente parte para um 2020 que estamos produzindo cada vez mais, mas não estamos produzindo a mesma coisa, e aí é quando eu digo que tem projetos políticos de cinema sendo articulado, e aí eu vejo que existe talvez tanto movimento, e aí eu acho que é uma dificuldade do nosso tempo, porque é tanta coisa que a gente não consegue lidar, a gente não consegue ver direito, a gente realmente não consegue passear pelos filmes de maneira propositiva, porque tem filmes que eu acho que a gente poderia arrepentar, pensar mais, maturar mais sobre eles, a gente não tem tempo, isso é uma questão, né, ao mesmo tempo que é muito bom que está tendo volume muito grande, eu acho que também nesse sentido a gente tem que olhar para trás também, olhar para essas produções antes, né, inclusive ter tempo para olhar essas produções que talvez que em 2015 tivesse sido feita se a gente nem conseguiu dar conta delas ainda, né, e não conseguiu discutir sobre elas. É, quero muito pegar disso, acho que nesse sentido tem, no filme aqui, né, no Não Sou o Seu Negro, tem um relato do Baldwin contando de uma forma muito didática e muito boa de aprender, que é, então ele nasce ali, ele não está diante de um espelho, ele não nasce um sujeito social, ele vai, isso vai sendo construído ao redor dele, então ele tem uma identificação, pelos filmes norte-americanos que ele assiste, né, pelos filmes lá da localidade, ele tem uma identificação de que ele é o herói, né, e o herói naquele contexto e a favor daquela narrativa, esse é um herói branco, e aí é muito interessante essa parte no filme, porque ela remete imediatamente, né, Lorena, aqui, para essa importância do cinema como um instrumento, um instrumento de poder, um instrumento de perpetuação, um instrumento de criação, formulação e sustentação de um imaginário, então se a gente sabe nominar hoje, né, que a estrutura aí, ela tem essa assimetria racial, acho que para a gente deixar em termos frescos, acho que a gente pode falar disso, de uma assimetria racial, então como é que o cinema vem e reforça essa assimetria e perpetua a partir do momento que reforça, então isso é de onde partimos, né, na criação dessa arte elitista, dessa arte ali de uma elite cultural, uma elite financeira, então isso é no mundo e isso é o que chega no Brasil, então partimos daí, mas como é que hoje em 2020 a gente consegue entender que não é mais a única configuração para se fazer cinema, daí vem os entrantes que são esses corpos plurais, as existências plurais, as histórias plurais, né, então corroboro muito com tudo isso que você falou, de entender o cinema não só numa única chave artística, né, porque eu acho que essa é a leitura ali mais imediata, artística, do entretenimento, seja qual for, né, basicamente é não compreender o cinema exclusivamente como uma forma de consumo, mas entender o cinema como uma forma da produção e entender o que é esse direito a produzir um discurso no mundo, o que é esse direito a fabular um discurso no mundo e produzir a ficção, né, produzir uma ficção que também conta de realidade, mas que ela é uma fabulação de um mundo, porque é para isso que está enquanto instrumento, enquanto recurso, né, e gosto muito de que você aponta aí para um caminho que hoje a gente já está tendo condições de inclusive avolumar as produções brasileiras, aqui no contexto brasileiro, é muito, nesse, nesse e em alguns outros, é muito doído comparar Brasil e Estados Unidos no tocante racial, porque a gente tem lá um número que é 13% da população negra naquele país, versus 54% aqui no Brasil, então quando a gente entende que eles estão em um outro, sempre estiveram em outro contexto, né, começa daí, mas do ponto de vista de acesso a esse, a esse grande capital cinema, né, acesso a essa, essa difusão de narrativas, eles estão há alguns anos conseguindo emplacar narrativas que são interessantes para, para bagunçar, para bagunçar não é um bom termo, para pluralizar esse imaginário, então do meu ponto de vista, eu vejo coisas que são, e aí não vou lembrar de nenhum título específico, mas o fato de ser um país que produz muitíssimo mais, isso também dá oportunidade de ter muito mais outras coisas, né, e que no nosso país a gente tenha ainda uma, os desafios de acesso e não só de acesso, mas os desafios de conseguir produzir à luz de um outro imaginário que não seja o imaginário do diferencial branco. Tem uma frase do Saloma Salomão que eu gosto sempre de citar, ela foi dita curiosamente também em 2015, em ocasião de um debate aqui em São Paulo, em que ele diz, eu nunca esqueci, eu lembro da frase inteira, que ele diz, o negro, o negro forma é vazio, por isso pode ser muitas vezes preenchido por conteúdo imaginário de brancura, né, então esse negro, negro forma, né, essa psique e tal, então de como a gente se matar o branco dentro de si, né, então é matar tudo isso que você recebeu de um mundo que tem o sujeito branco como universal, então todo o seu repertório de imagem, toda a sua forma de olhar, onde você joga a luz, isso está ainda muito contaminado por uma exclusiva forma de viver branca e do como é uma jornada, de fato, que também está em baldo, né, iniciar uma jornada que não se sabe o que vai descobrir, o que essa jornada vai fazer consigo, mas como é uma jornada essa descoberta e esse devir negro, né, e esse devir de outra experiência que não branca, e daqui eu já vou meio que encerrando um pouco a minha fala também, para dizer que me interessa muito, Lorena, esses pensamentos que eles não são conclusivos, né, que é muito do que teve aqui na nossa troca hoje, né, que é ficar trabalhando porque concordo plenamente com você, assim, é muita informação de toda a ordem, de todo o campo, basicamente a imagem que eu tenho na minha cabeça é do carro andando e a gente trocando os pneus enquanto o carro anda, e meio que vai ser isso porque não tem como a gente enquanto mundo, né, parar para poder refletir sobre esses temas e repactuar uma nova forma de convivência mais respeitosa, mais simétrica, e se nenhuma pandemia mundial fez isso com a gente, a gente não aproveitou esse espaço para repactuar, muito pelo contrário, os níveis de violência e de opressão estão enormemente agora, então é muito até contraditório a gente estar aqui para comemorar direitos humanos, quando na verdade a gente está num momento muito crítico de violação de direitos humanos aqui no contexto do Brasil, mas que eu estou muito feliz da gente conseguir ter batido um papo que é esse papo de alimentar, alimentar a nossa psique, alimentar a nossa inteligência sobre como a gente absorve o mundo, então é isso, queria já, vou super te ouvir, mas aí é como fala final, amém é essa, queria novamente agradecer por estar aqui, por ter tido essa oportunidade, e se deixar, a gente falaria talvez a noite, o dia inteiro, emendando com a noite, seria bom, seria bem bom. Eu acho que muito nesse sentido, desse espaço que está plural em múltiplo, né, e que a gente está sempre nessa dança, nessa ginga em relação a como a gente posiciona nossas narrativas, como a gente posiciona essas narrativas na possibilidade de ser fora de uma resposta a esse mundo branco, mas que também esteja sim ou não articulada nas nossas criações, e também falar que esse volume, eu entendo muito quando tu fala sobre isso em relação aos Estados Unidos, né, e é uma coisa muito recorrente, inclusive, de maneira bem, bem recorrente mesmo, que se articule essa questão sobre a racialidade, os processos de racialização e a racialidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, quando vai se discutir direitos humanos, por exemplo, né, e reforçar, assim, né, que a gente está falando aqui sobre cinema, né, e sobre modos, né, que talvez, por exemplo, a gente pega um pouco para trás na década de 80, a gente está vendo 80, 90, a galera produzindo lá na universidade seus filmes, né, porque teve esse acesso, enquanto, na verdade, a gente aqui no Brasil tem essa questão do acesso às universidades de maneira mais abrangente apenas nos anos 2000, né, para as populações negras e indígenas, então, tem esses contextos que a gente também não vai dar conta de falar aqui hoje, mas para as pessoas pensarem um pouco, né, para, de maneira geral, que a gente vive em situações totalmente distintas, né, ainda que a racialidade seja experiência, se a gente pode falar sobre experiência no universal, talvez a racialidade seja uma experiência universal ocidental, né, acho que isso é que a gente está contaminado, e aí eu fico pensando também que aí é uma coisa que é particular da minha prática e o que eu venho pensando sobre cinema de uma maneira geral, né, e aí também muito influenciada pela obra da J. Mombasa, né, na plantação cognitiva, pensando como essa pluralização, essa pluralidade desses corpos, agora com câmera na mão e ocupando espaços de poder, isso tenta, isso fala muito também sobre o próprio capitalismo, sobre a apropriação dos nossos discursos, das nossas culturas, né, e como é que a gente joga com isso, é possível jogar ou endossar, que aí a gente volta para o começo, né, fazer esse movimento espiralá, de retomar o começo, de pensar como tem se apropriado também sobre os nossos discursos, como as nossas obras, e aí eu também estou nesse processo agora, vou só abrir um parêntese aqui, que eu estou no processo de pesquisa sobre dramaturgias negras, e é muito impressionante como os temas, eles são muito capturáveis, a gente consegue, né, e aí, pensando também na obra da Denise, pensando também no Glissant, e pensando em outras autoras, em diálogo, né, sobre essa questão da transparência e da opacidade, sobre a autodeterminação, sobre essa ideia de sujeito, então, será que é possível escapar desse, desse regime que está sempre aí capturando o nosso discurso, que agora virou uma questão também, né, a gente está falando sobre, era uma coisa até que eu queria falar antes, né, a gente tem esse volume grande, mas também, às vezes, está muito alicerçado na ideia de representatividade, tem essa questão da repressação, mas também tem essa questão da representatividade, e aí eu fico me perguntando muito se esses discursos que estão sendo capturados dentro desse capitalismo, né, dentro dessas estruturas e que passa por vários circuitos, né, como é que isso, como é que a gente faz a quebra, como é que a gente dá a dobra, né, porque também é um pouco sobre isso, né, então, toda essa fala sobre volume, sobre cinema, e sobre essa ideia de performance, o que é uma crítica negra, o que é ser um ator, né, um personagem negro, um cinema negro, o que é que está implicado nessas nomenclaturas, que a gente tem um fim político, né, também, para essa nomenclatura, mas que também ela está aí muito turbulenta e muito nebulosa dentro desse sistema de captura, né, que é um pouco sobre isso também, então, acho que dentro desse momento, tu até falou, né, muito esquisito a gente estar celebrando direitos humanos, direitos civis, direitos universais, no momento que, na verdade, a gente está vendo que esse projeto político, racial, histórico, ele está falido, ele já, ele é falido em sua própria existência, né, porque ele exclui, ele divide, ele mata, então, eu acho que o que a obra pode trazer para a gente, dentro desse contexto também, de quem quer conhecer um pouco mais, tanto sobre as histórias das populações negras diaspóricas e brasileiras também, de uma maneira geral, pensar o audiovisual, o cinema, as representações, eu acho que talvez seja cada vez mais urgente a gente provocar um olhar de, de questionar essas relações dentro do reconhecimento de que elas todas são feitas para endossar a antinegritude, né, e que tipo de compromisso ético, político, social, a gente pode se articular compreendendo isso, porque esse esforço, como a Fernanda falou no início, né, a gente nunca vai ser, nós pessoas negras, né, nunca vamos ser sujeitos, né, e aí... Mas não vamos desastrar, caminhamos, não desistimos. Ou então, como eu falei, né, abolir a ideia de sujeito, que tipo de mundo a gente cria quando a gente abole também essa ideia? É possível fazer isso porque é urgente também outras coisas, né? A gente pensa como também é urgente outras coisas, então acho que essa conversa aqui emaranhada de várias ideias, acho que é muito mais para a gente não fechar a obra, mas abrir, né, pensar nessas temporalidades que elas estão todas implicadas, né, e como é que a gente traz isso para o agora, para o aqui e agora, de maneira assertiva, de maneira provocadora, buscando o cinema que ele pode ser tudo, inclusive ser um instrumento político, né, um instrumento contestatório, né? Concordo super, Lorena, vou precisar ir fechando, mas sem dúvida a gente ficaria falando aqui muito mais, mas, enfim, para que todo mundo possa assistir o filme, esse papo vai ficar disponível na sequência, então para que as pessoas possam tanto vir para o papo e ir para o filme ou ir para o filme e vir para o papo e que o resultado disso aqui seja um compromisso ético de uma postura antirracista, porque eu acho que é isso que precisamos e é isso que tem lá enquanto recurso, né? O filme traz para a gente recursos para a gente conseguir, cada um na sua individualidade, assumir essa postura num contexto social, num contexto da nossa sociedade. então, para 2020 isso é mais do que, está mais aqui na hora, já, na verdade, passou da hora, mas a gente acredita que isso vai sempre chegar em tempo, né, Lorena? Enfim, e foi isso, gente, eu ficaria aqui muito mais falando se eu realmente não estivesse atrasada para um outro encontro e estou muito contente. Obrigada, foi um prazer te conhecer assim, Lorena, agora a gente pode tomar um café para falar da vida, agora a gente já falou de trabalho, de pensamentos, de várias coisas, enfim, vou deixar a minha despedida aqui. Vamos nos despedir juntas? Vamos embora juntos? Isso, obrigada, gente, obrigada pelo convite, obrigada, Fernanda, pela partilha, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, eu acho que foi muita coisa, mas ao mesmo tempo é bom porque eu acho que está tudo implicado, envolvido, né? Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada, Lorena, muito obrigada, Fernanda, agradeço também a presença do público que acompanhou esse papo e convido vocês a assistirem agora o filme Eu Não Sou o Seu Negro de Raul Peck na plataforma do Cine Sesc, o Sesc Digital, nesse endereço que aparece aqui embaixo. Boa sessão! Acesse o nosso site? Acesse o nosso site? Obrigado.